Primeiro, eu quero esclarecer uma coisa que gera uma certa confusão com quem não está acostumado com esses termos. O que seria privacidade? Privacidade é não revelar as suas ações na internet a terceiros. Então, tudo que você faz, mandar uma mensagem, WhatsApp, por exemplo, mandar para uma pessoa e ali a comunicação é criptografada de ponta a ponta, então você tem privacidade. Isso é privacidade, ocultar as suas ações na internet. Anonimato seria não revelar a sua identidade ao realizar tais ações. Então, por exemplo, você quer publicar, sim, o seu manifesto para que todos vejam, então você vai em um fórum público acessível a todos e você publica o seu manifesto, mas você não revela a sua identidade. É o que fez Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto publicou o Bitcoin para todos verem, né? Então, todos têm acesso à blockchain do Bitcoin, mas ninguém sabe quem ele é, porque ele ocultou, ele preferiu ocultar a sua identidade. Felizmente, senão o Bitcoin não seria o que é hoje. E segurança impedir que suas ações e informações sejam alteradas ou acessadas por terceiro sem a sua permissão. Então, isso é segurança. Privacidade, não revelar suas ações. Anonimato, não revelar que é você que fez essas ações. E segurança é impedir que as pessoas acessem e alterem essas suas informações. Então, essa é a diferença básica entre privacidade, anonimato e segurança. Em certos momentos, você não vai poder ter os dois. Privacidade e segurança ao mesmo tempo, né? Por exemplo, aqui nós temos a transação digital. Então, você está transferindo usando o Pix, por exemplo, né? Então, você vai lá ler o QR Code e você pode fazer isso à distância, remotamente. Então, o cara te mostra o QR Code do outro lado da tela, através da tela do seu computador, né? Você vai lá, escaneia o QR Code e faz o pagamento à distância. Então, você está dentro da sua casa seguro, né? Seguro, no entanto, não tão privado, porque uma vez que você utiliza ali o Pix, o Banco Central vai ver todas as suas informações, tudo que você está transacionando, quantia, para quem. É muito seguro, porque você está ali na sua casa, no conforto da sua casa, é seguro. No entanto, ele é menos privado do que essa segunda opção aqui, que é cash, pagamento em cash, pessoa para pessoa. Então, você entrega o dinheiro para ela, só ela sabe, só ela conhece a sua identidade. Então, é altamente privado. No entanto, é menos seguro, bem menos seguro, porque você vai ter que andar com o dinheiro no bolso, né? Vai ter que se encontrar com essa pessoa, você vai ter que conhecer ela muito bem, caso contrário, ela pode ser um ladrão, um golpista, né? E aí, você tem essa comparação, você tem uma forma de transacionar altamente privada, altamente segura, no caso do Pix, no entanto, não tanto privada. E aqui, transação em cash, que é muito privada, entretanto, menos segura. E há um paradoxo nessa questão de privacidade e segurança. Quanto mais privacidade e segurança você tem, mais complexo é o sistema na qual você precisa utilizar, carteiras de Bitcoin, por exemplo, e ela acaba sendo menos segura, porque você adiciona a questão da dificuldade do usuário em acessar aquela ferramenta. E aí, acontece um paradoxo. A ferramenta é tão segura, e ela te proporciona tanta privacidade, mas, ao mesmo tempo, ela é tão complexa de se usar, que o usuário acaba reduzindo a segurança dessa aplicação. Aqui tem um exemplo 1, essa equação. Exemplo 2, essa outra aqui. Qual você tem mais chance de errar? A que você precisa descobrir mais variáveis, ou essa daqui do lado, que já tem ali de mão beijada para você as informações? Obviamente, essa aqui do lado esquerdo, você tem que fazer mais cálculos, tem mais etapas de segurança para você fazer. Então, a possibilidade de errar aqui, no exemplo 1, é maior do que no exemplo 2. E o significado de segurança da informação que é aplicado às transações em Bitcoin, que é a confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, uma das particularidades da segurança nas transações é a disponibilidade. Se a aplicação for muito difícil de ser acessível, ela é muito complicada de configurar, de utilizar e tudo mais, ela acaba sendo menos segura. Ok? E aí, eu mostro aqui o caso da CodeCard, que é uma carteira com vários itens de segurança. segurança, ela tem algo que é chamado de segurança escalonada, né? Faz várias etapas para você acessar seus fundos, configurar, criar uma carteira, enfim. E se o usuário, ele não tiver conhecimento, ele precisa ter um conhecimento prévio, ele precisa entender como funciona essas ferramentas, ele precisa saber fazer cada etapa corretamente. Caso contrário, ele erra. E aí, ele acaba estragando, ele acaba invalidando a carteira, né? Tem uma opção aqui de brick, né? A carteira, ela se torna inutilizável. E outra, como vocês podem perceber, ele errou aqui, ele espetou essa carteira, que ela é por padrão air-gapped, ou seja, para ser utilizada fora de qualquer conexão com o computador, e ele acabou utilizando aqui um cabo USB espetado em um laptop, inclusive da LED Hernando aqui, ó. Quanto menos conhecimento o usuário tem sobre aquela ferramenta, sobre aquele software, menos seguro ele estará para utilizá-la. Então, acaba tendo um paradoxo aí. E para finalizar, segurança e privacidade são relativos. É relativo ao indivíduo. Segurança depende da complexidade operacional, do que se quer proteger e da habilidade do operador. Então, não existe segurança plena para qualquer um. Os indivíduos são diferentes, eles possuem experiências diferentes, conhecimentos diferentes, inteligência diferente. Esses níveis, né? De inteligência, de entendimento, de compreensão da ferramenta é que vai ditar o nível de segurança de cada usuário. Então, segurança e privacidade são relativos ao usuário, a capacidade do usuário em proteger, né? Em conhecer a ferramenta e se proteger, ok? Então, não é possível ter 100% privacidade, nem 100% anonimato e nem 100% segurança. Se alguém te promete isso, ele te promete um mundo encantado, ele está te prometendo uma nárnia. Não existe 100% privacidade, anonimato ou segurança. Isso aí depende de cada usuário, de cada indivíduo, ok? E o que eu costumo fazer aqui, inclusive eu menciono no meu curso, que é escolher o seu modelo de segurança de acordo com o seu modelo de ameaça. O que é isso? O modelo de ameaça é do que você quer proteger, de quem você quer proteger. Se você quer proteger, por exemplo, de você mesmo, se você é esquecido, então talvez não seja muito bom você criar muita complexidade, você criar muitas etapas. Ou se você quer proteger de outra pessoa que você não confia, talvez seja melhor você adicionar ali algumas etapas a mais na sua segurança. Então, quanto maior for a ameaça, né? Contra o seu modelo de segurança, mais complexo e menos conveniente serão as técnicas e ferramentas que você precisa utilizar. Então, você vai precisar usar, talvez, como esse cara aqui, um cômodo fechado, com papel alumínio, ele mora dentro de uma gaiola de Faraday, então, esse cara aqui é bem paranoico, ele não quer que nenhuma interferência eletromagnética atinja ali os eletrônicos dele. Proteger só o seu celular, colocar uma gaiola de Faraday no seu celular e impedir aí que algum hack acesse o seu aparelho através de ondas eletromagnéticas, ok? Enfim, vai depender do seu modelo de ameaça. Você vai dimensionar a sua capacidade de segurança de acordo com o seu modelo de ameaça, o que ameaça a sua segurança, o seu anonimato e a sua privacidade.